Opa, com licença, estou entrando aqui no cenário do Central News, entrando também na sua casa, muito obrigado. Começa agora mais uma edição do Central News. João Primo trazendo em primeiríssima mão para você tudo o que aconteceu nessa semana. Na semana passada nós tivemos a apresentação do Central News pelo Loyola, que na minha opinião apresentou super bem, não colocaria e nem tiraria nenhuma vírgula. Mas a gente precisa do Loyola, já sabe né Loyola, roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Central News. Saiba que para mim é um prazer e uma honra vir aqui e cumprir esse papel e trazer para você, em primeiríssima mão, as programações que aconteceram durante essa semana. Agora com o retorno das atividades presenciais, as programações não param. Nessa semana nós tivemos a Semana de Oração Costurando Vidas. Você confere na próxima matéria. Essa foi uma semana especial. A igreja teve culto quase todas as noites e as pessoas puderam acompanhar as mensagens pela internet ou presencialmente na igreja. Com o tema Costurando Vidas para a Eternidade, a doutora Clery refletiu sobre a vida de vários personagens da Bíblia. Essa semana foi uma semana de bênçãos, onde passamos costurando vidas. O Senhor é o nosso costureiro, nosso modelo perfeito. Passamos por terras bíblicas e encontramos uma Maria de Magdala, que ela teve sua vida costurada quando encontrou um verdadeiro costureiro. Encontramos um Sansão que subia e descia montanhas, ia para o vale. E ele teve sua vida costurada também. Encontramos um Davi, que era segundo o coração de Deus, porque ele deixava que Deus costurasse seu coração a cada dia e a cada história. O objetivo da semana foi relembrar a importância de deixar Deus aparar as arestas do nosso caráter. Quem sabe essa semana foi só de cortes, foi só de chuliados, mas o Senhor que começou a obra vai descer ponto a ponto. E no final ele vai dizer valeu a pena. Legal, né? A doutora Clery é sensacional, não é mesmo? E se você perdeu algum dos episódios, não fique triste. Lá no nosso Central Channel, nosso canal do YouTube, você poderá encontrar todos os episódios. É a história do nosso amigo Guilherme, membro aqui da nossa Igreja Central, que quase morreu por conta da Covid-19, virou notícia na RPC. E você acompanha comigo na próxima matéria. Depois de 101 dias na UTI por conta da Covid-19, o Guilherme, membro da nossa Igreja, recebeu alta para o quarto. A notícia virou reportagem nas emissoras de televisão. Amanhã foi de muita emoção no Hospital Marcelino Champanhar, em Curitiba. E a gente mostra aqui no Meio Dia Paraná como foi essa história, como está sendo essa história de superação. Depois de ficar 101 dias na UTI de um hospital, um paciente finalmente começou a vencer a batalha contra o coronavírus. A família e os amigos prepararam uma linda surpresa para comemorar esta grande conquista. Eles foram até a frente do hospital, cantaram alguns louvores e levaram faixas e balões. E para encerrar a homenagem, soltaram no céu 101 balões, contendo dentro de cada um uma mensagem com a história do Guilherme. A gente nunca pode deixar de orar e pedir a Deus, porque foi muita gente que orou. E a fé de todos, né, tem... Faz a diferença. Tem o Guilherme, Deus tem alimentado isso, ajudado. A melhora do Guilherme mostra que o nosso Deus é um Deus de milagres. E o seu testemunho certamente alcançará muitos. Uma notícia dessa é para encher o nosso coração de esperança, não é mesmo? E Guilherme, nós temos a certeza que logo, logo tudo isso vai passar, você ficará muito bem e estará livre dos respiradores. E quem sabe poderá vir aqui contar a sua história para nós no nosso quadro histórias. Já fica o convite, hein? Por hoje é isso. Mais uma edição do Central News termina aqui e até a próxima. O Leola, tá chovendo? Será que você não tem um guarda-chuva para me emprestar, não? Perdeu o quê? Uns 2 quilinhos, né? É, porque você não consegue ver a dobradiça aqui da minha barriga, né? Se eu tivesse com uma camiseta branca, vixi, estava revelado. 3, 2, 1... Fala, galera, tudo bem? João Primo aqui mais uma vez para trazer para você em primeiríssima mão. De novo. Apresentou super bem. Mas é que a gente precisa dele também lá. Ah, coisa. Oh, coisa. Informações. Oh, coisa. A história do Guilherme, nosso membro aqui da Igreja Central. Vamos... Era para fazer já em seguida? Não pode fazer de novo também.